CRIÊNCIA DIAS DOZ E IGLÊSIA A Iglesia da comunidade de crente não cuda confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Fora do Testamento Biel e do Testamento Novo, e o Pueblo de Deus daquele mapa sai fora do mundo, e o único outro tem adoração, comunhão, estúdio da Palavra e celebra a cena do Senhor. Também passa o trabalho na humanitária e proclamação do Evangelho até o nível mundial. Genesis capítulo 22 versículo 1 e 2 da Bíblia Salve fora da terra e fora da boa família e fora da boa casa e da boa tata. E o homem é sido uma nação grande e o homem bendicionado. Mateo capítulo 28 versículo 19 da Bíblia Pescei Pai e Asitur e Nacionam de Sibulimi e batizanam de nome de Tata e de Eiu e de Espírito Santo. E a Iglesia é sua autoridade derivável de Cristo mesmo. E esta é a palavra revelável de Deus da carne. Deus é a Iglesia da sua família. Adoptá como Iona e membro da vida a base de Pacto Novo. A Iglesia é a curva de Cristo, uma comunidade de fé, qual Cristo me está em cabeça. Mateo capítulo 18 versículo 18 da Bíblia De verdade me da Bíblia vosso. Tudo que vos amara ribatera, lota mara de enxielo. Tudo que vos los ribatera, lota conlos de enxielo. Efesionan capítulo 2 versículo 20 de 21 da Bíblia Cristo é sua mesa e piedra de esquina principal de quem de enter e edificio, sendo bom encadeado de crescer para virar um templo santo de um Senhor. E a Iglesia da Hebreu para que Cristo amore e pé, para asina e porta limpa e santificada. Na nosso Salvador, seu pronto regreso de triunfo, Ele o presenta na sua mesa Hebreu como uma iglesia gloriosa. E fiel na litúr edad, é na redimida sua sangra, sem mancha, nem ploi, seno santo e sem culpa. Revelación capítulo 19 versículo 7-9 da Bíblia Láganos regocijá e está contento e dune glória para sobre o matrimónio de Elamche a Iega e sobrait a preparar seu mes. E agora permitindo a llevar bici seu mes na lino fina, brillante e limpo, para sobre o lino fina e hecho na gusto de santona. E ela bisame, escribi, bendicionada esta esnango da guardo invita na escena matrimonial de Elamche. E ela bisame, e saque nanta palabra na verdadeiro de Dios. E para concluir, hecho na capítulo 2 versículo 42 da Bíblia, e nanta para dedicar na mes continuamente na ensianza de apostolam e na comunión co outro, na equipamento de pan e na oración. E a bim temor iba a tu alma, e opi maravilla e señal daba da tomar lugar a medio de apostolam. E tu resnango a querer tabata junto, e tabata compartir co outro tu lo que nantabatim. e nantabatabende na propiedad e posicionan, e tabata compartir na cultura, según necesidad de cada un. E tu día nantabatabat constantemente de un acuerdo del temple, e nantabatabaiikaspakas, e tabata kibrapan, e come unto co alegria e sinceridad de corazón, alabando a Dios. E nantabatabomira cerca gente e pueblo, e tu día señor tabata agregar na iglesia, es nantabatabuardo salva. Esa gitabata un mensaje di Ministerio y Educación. www.feyyaz.tv